Música 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 Despermuda, diz e sinto sempre vela Mas quando eu percebo aquejada e derruba a boi Desestruo de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista, aciona o modo capa louca Vai, manda a boi A da ponteira salta o touro, o barqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, arroba, meu filho